Caralho, tu conhece a Paola? Que Paola? A Paola da Tia Calvadora que senta na rola Que fuma um balão e fica arre na toa Caralho de cachorro e que gosta muito É assim, não tem minha vida É aí, achando tudo bela, vai É assim, não tem tudo bela É assim, não tem tudo bela É assim, não tem o calo, tá na pista Paolinha, é pau dentro, sem massagem Duas horas, nós fudendo, sem perder a amizade Paola, 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 Paola Vou afogar tua periqueta na porra do bitch Vou afogar tua periqueta na porra do bitch Pode afogar tua periqueta na porra do bitch Paola, Paola, Paola Vou afogar tua periqueta na porra do bitch Vou afogar tua periqueta na porra do bitch Toma-se, toma-se, pensa de pica Vai se impositionar, tu senta Que da puta, mano, chinupe 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 Que da puta, mano, chinupe